Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, sexta-feira, hoje é o dia que você está ligado né mano, hoje é o dia que você sai de noite e volta 4 horas da manhã tá ligado, pra poder pegar mais dinheiro e voltar mais depois de 8 horas da noite tá ligado mano, é uma parada assim mano, é uma parada seguinte, hoje é o dia que a gente vai vender essa fazenda, tá aí no título né mano, é impossível que não tá outra coisa no título só se acontecer alguma coisa imprevisível aqui mano, então antes de vender eu tenho que reunir todos os seguranças e aproveitar que eles estão aqui, eu nem falei nada tá ligado, eu vou aproveitar que eles estão aqui, vou chamar todo mundo ali pra dentro que eu quero bater um papo com eles porque, como eu vou vender a fazenda né mano, tem que avisar eles algumas coisas né, vou deixar os caras na mão, até porque eu não vou deixar eles na mão, vocês já vão ver daqui a pouco, ô Thiago, opa, falei, reúne todo mundo aí, pede pra vir aqui na porta aqui, tranquilo, eu passo a raiva já fala assim pros caras já achar que é a porta aqui central da fazenda pra gente vambora, 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 dá um papo com eles, mano, eu sou um animal né mano, eu tranquei a entrada, tá ligado, calma aí, tá bom aqui tá de bueno, tá de bueno tá de bueno tá de bueno tá caralho vem pra cá, mano só dá vocês 3 aí, ah tá, vem cá, vem cá os 4 aí tá de bueno parado seguinte, eu vou vender a fazenda hoje, mas eu não vou deixar os caras ali na mão né mano, porque eu já tenho um negócio em mente para a gente fazer, que é lógico, na próxima temporada né e eu não vou dar spoiler do que é, então, mas a gente tem que vender hoje a fazenda, tá ligado, hoje a gente tem que vender mano então eu vou dar um papo com eles aqui agora, vai sendo improviso, porque eu não sei nem o que eu vou falar com esses caras agora pode entrar, pode entrar, pode entrar mas legal, eles estão ali, eles vão entrar por aqui, tá ligado deixa eles entrando aí trocou, trocou o telefone, cadê o outro só ali, sim tá com ele, pode entrar né pode entrar né aí fica um, fica aí ó é frente das cadeiras aí, pra eu falar com vocês tá com tá na ni na que que eu vou falar com esses caras, mano, vai vindo improviso essa porra aqui, mano vai lá parada é o seguinte é algum de vocês já deve estar sabendo que eu vou estar vendendo aqui a fazenda né não é à toa que eu vou estar vendendo a fazenda, eu vou estar investindo em outra coisa aí e pra isso eu também vou precisar de ajuda nesse outro negócio, tá ligado é, eu quero saber se vocês estão disponíveis pra estar participando disso aí também aí ele tá contratando vocês ah sim, o senhor sabe que desde quando eu entrei pra segurança aqui da fazenda, o senhor sabe muito bem aí, sempre ajudei aí o pessoal sempre ajudei o senhor no que for preciso, se o senhor quiser aí, trabalhe pro senhor tranquilamente e os outros aí estão disposto aí também, só não posso falar no momento o que que é mas eu vou precisar de algumas pessoas, provavelmente eu tenho que contratar até mais mas por enquanto vocês, vocês estão em 6 né, são 6 pessoas são 6 pessoas, ao total, aqui tem 4 é, sim sim, são 6 ao total beleza, são 6 e tal eu vou estar vendendo essa fazenda aqui, eu vou ver se eu consigo vender ela hoje, vou esperar o rapaz que ofereceu ele vai estar vindo aqui na fazenda comprar e aí, daqui uma ou duas semanas, tá ligado, como eu já tenho o contato do Thiago, aí eu passo o contato pro Thiago, pra tá reunindo todos vocês novamente, tranquilo? por enquanto hoje, hoje ainda vou precisar da segurança aqui na fazenda mas depois que eu vender, aí vocês já vão estar tranquilo por aí, pra fazer o que quiser, durante duas semanas aí aí depois a gente se reúne de novo, tá tranquilo? tranquilo, patrão o patrão, se o senhor quiser eu posso dar uma conversada com o Índio o Índio tá uma pessoa complicada aí de saúde, não sei se o senhor fica sabendo, mas o Índio foi internado esses tempos aí, pô eu fiquei sabendo não, pô ele tá internado, eu entre em contato com ele, se ele melhorar aí, eu... tranquilo, tranquilo, aí você me passa mais as informações aí aí eu também contrato ele de boa então ela tá fechada então, assim que eu vender a fazenda, aí a gente já... já conversa mais sobre esse negócio aí, tranquilo? que eu não posso ainda revelar o que é, mas... vai ser algo grande aí, tranquilo? não, fechou, pô demorou, vambora lá, vambora lá fora, lá vambora por enquanto que a fazenda ainda é minha, né? tem que proteger, né? vambora bom, já falei pros caras, tá ligado? não vou deixar os caras na mão, né mano? eu vou precisar deles, eu não vou falar pra vocês ainda, pra não dar spoiler aí pessoal, todo mundo, quero todo mundo na formação que eu passei pra vocês, por gentileza positivo os caras estão na formação aí, tio, cara, eu quero vender esse carro aqui, mano ô Thiago, conhece ninguém não que tá querendo um... tá querendo comprar um caminhãozinho não? caminhão? caminhão? caminhão ou... né, esse Fordzinho aí, né, essa picapezinha pô patrão, tem uns caras novos aí nesse interior que se interessam, pô pode dar um toque nisso, tá ligado? se souber aí, só você me dar um toque no celular aí que a gente vai lá eu vou tá levando ali na concessionária sem despagar bem você acha que despaga quanto mais ou menos nesse carro aí? deixa eu analisar aqui pro senhor olha, cara, tá em que ano que ela é? esse ano aí dessa picapezona aí, cara, se eu não me engano tá chegando em 2015, 2016 é, deve tá valendo bem eu chuto em torno, na concessionária tu consegue tirar uns 75 mil que isso, mano talvez 80 no máximo o concessionário é essa, mano o máximo, patrão caralho, paguei, foi mais de... foi 300 conto na época, mano é, pô, mas com o tempo o valor abaixo, né, patrão tô ligado, tô ligado mas eu posso ficar com o senhor, algum cliente aí tranquilo dou meus alô aqui já retorno pro senhor demorou, você manda mensagem qualquer coisa se o cara aparecer aí da casa aí você me dá um toque aí também quem é o cara? ah, ele vai chegar aí, mano ele vai chegar aí me procurando o cara aí o cara vai chegar com um carrão aí porque você vai comprar, obviamente vai chegar com um carro bom, mas tranquilo pô sim, sim, então avisa o senhor sim qualquer coisa dá um toque aí no celular vou tranquilo, tranquilo vou fazer umas ligações aqui e ver se alguém se interessa pela Ford demorou depois eu volto aqui pra fazer o pagamento de vocês opa, tranquilo pô essa parte eu gosto não, tô ligado todo mundo gosta, né, porra parte do pagamento quem é que não vai gostar, né, guys então é o seguinte, vamos ali na praça na praça porque sempre tem uns caras ali porque eu quero vender ah, calma aí o cara lá cadê ele? deixa ver se ele tá aqui ele me mandou uma mensagem aquele cara lembra que ganhou o evento ontem vai virar segurança? ah, ele já não tá desgramado também fui burro, cara mandou uma mensagem eu esqueci de responder, velho que eu comecei a gravar já tem uns 8 minutos, olha só nem fiz nada direito já tem 8 minutos de vídeo mas pra vocês tem menos, né porque ele foi editando é, deixou ele na praça o cara falou que tirou o porte aquele cara ganhou o evento então ele vai ser o segurança particular provavelmente na próxima temporada se ele continuar no servidor porque isso aqui é roleplay, né, cara o cara tá aqui e do nada ele vaza, mano problema pessoal alguma coisa então não tem como meu Deus que que é aquilo ali na frente, mano então não tem como tipo, eu tô falando o que pode acontecer e o que não pode, né, mano que é não é historinha, né o cara virou aí bonito quebrando os carros tudo vambora ali deixa eu ver se eu consigo opa, senhor aí você me quebra, hein pô, eu fui lá pra dar uma turbinada no carro esqueci, velho as ideias calma aí, calma aí calma aí eu fui ali pra dar uma turbinada no carro e esqueci, velho de turbinar ele deixa eu fazer isso que fica melhor pra vender, né, mano botar um turbinho botar umas paradinhas diferentes tá ligado e enquanto isso é nesse vídeo ainda calma fica aí que a gente vai vender essa fazenda é porque eu vou fazer os cortes, né, mano lógico eu não sou idiota eu esqueci de fazer uma parada, mano eu esqueci a segurança tá ali no início, mano deixa eu ver se tem alguém aqui atrás aqui esses caras são tudo ali na frente, mano ó, tem um cachorro aqui quem é esse cachorro? ó, meu cachorro? ó, que que meu cachorro tá solto aí, mano? hum, ele viu alguma coisa ali atrás, hein tá desconfiando, hein, tio se tem alguma coisa aqui que eu vi um carro branco será que ele entrou aqui, não já meteu esse colacho, tio calma aí, guys deixa eu só dar uma mexidinha nesse carro aqui que eu já volto safe tá safe tá safe agora tá safe de buenas agora o carro tá em dia, mano deixa o cara aí tá fazendo segurança aí por enquanto vendo o F350 preço negociável único dono ah, o Thiago que anunciou, mano o Thiago anunciou ali de boa, de boa esse cara tirar o carro aí da frente tranquilamente agora sim, mano o carrinho tá todo escurinho o cara ali dirige bem, mano agora a gente vai pra praça, mano agora o carro tá tá o estouro, mano agora tá com nitrinho dá pra falar que o carro tá com nitro, ó só naquilo ó o carinho lá pra fazenda agora é o seguinte vamos lá praça deixa eu ver se tem alguém lá ver se eu acho o cara lá que eu tava falando com vocês, né que ganhou que ganhou a parada do torneio ontem ganhou 50 mil mais o trampo, né ah, tem uma coisa que eu tenho que fazer velho meu Deus do céu eu vou ter que voltar de novo calma aí calma aí, calma aí que eu posso tirar essa dúvida agora eu tenho que ir na PRF vocês lembram que eu peguei emprestado uma doze? eu tenho que devolver ela, né como eu não vou ser proprietário mais da favela da favela da fazenda eu tenho que ir lá devolver agora eu tenho que fazer o quê? tem que subir a pontezinha ali do lado deixa eu só dar uma conferida se tem alguém aqui na na praça só conferir de longe tem uns caras ali, velho vou tentar ali, mano sempre tem uns caras que compram, tá ligado? vai que o cara quer comprar, mano deixa eu deixar uma carrinha ali, mano só não tem vaga, ó vai sair um ali agora, idiota vai sair um, vai sair outro de boa, de boa valeu, valeu, valeu vai que alguém que tá precisando de um carrão grande, mano deixa eu ver se alguém... ixi vai tá saindo todo mundo, mano vai tá saindo todo mundo, cara não vou nem chegar perto dos caras ali, mano tá saindo todo mundo, tiozão cadê o outro? deixa eu ver se aquele cara tá querendo rapaz, o cara sumiu, velho e aí? até chegar e falar com o cara, o cara sumiu, mano deixa eu te perguntar, irmão é... tá afim de comprar um carrinho maneirinho, não? igual aquele lá, não? que isso? tá louco tá tendo treta aí, tio que isso, mano eita cuidado, mano o cara luta box, hein o cara luta box cuidado ixi ixi carai UFC puro, mano eita carai vai dar ruim, vai dar ruim calma, calma, calma caiu, caiu e acabou caiu, acabou caiu, acabou caiu, acabou se não já... aí já dá ruim, mano deixa o cara aí daqui a pouco ele levanta calma cara, que eu não quero tretar não, cara é, calma, calma sem treta vocês dois são cara do dinheiro aí, mano tô ligado que vocês estão querendo comprar um carrinho desse aí, mano se liga na fita do carro, pá dá uma olhadinha aí, dá uma olhadinha, porra dá uma olhadinha aí eu lembro de você, cara que eu te dei você tinha um fosquinho, cara você tá subindo na vida, hein é, exatamente nós improviso, não improviso aí, mano pode abrir, mano dá uma olhada aí você pegou esse vidro não dá BO não, esse vidro? dá BO não, né, mano esse farol, cara esse farol é top, hein olha aí, tiozão top pra caramba o carro, mano dá uma olhada aí vai lá tá com nitro tá com motor do turbinho tá ligado? único dono pouco usado dá uma ronca pra você ver aí abre o capul pra você dar uma olhada no motorzão também essa rodinha aí também, hein exatamente eu já passei ela deixei brilhando, tá ligado? olha o motorzão aqui, ó como é que tá o motorzão? limpinho, tá ligado? é porque eu sou motor motor, eu sou motor não eu sou mecânico eu sou mecânico eu já dei uma limpada no motor, tá ligado? tá zeloso mesmo esse carro aí, cara como que... por que que você quer vender esse carrão, cara? então, mano é porque eu não tô usando muito ele, tá ligado? eu pensei que eu ia usar bastante esse carro eu acabei não usando muito eu tava querendo passar pra frente, entendeu? qual o preço? então então me falaram na época que eu comprei eu paguei foi 350, mano só que na loja agora esse carro tá 200, né mano novo lá na loja então eu tô vendendo aí na faixa dos 180, mano o carro tá com nitro turbo, velho tá bonito, mano dá uma olhada aí pra você ver demorou vai lá que eu te espero aí, mano tá bonitão mesmo, cara tá bonito, tô te dando um papo você faz por 150, cara porra, 150 se eu comprar esse carro aqui, cara eu vou acabar doando pra alguma pessoa que tipo... que isso, mano? milionário assim, é? com o carro daquele ali você é, né, porra mas, pô, então você pode pagar 180, porra aí, tem até um cara anunciando pra mim aí, mano muita coisa aí, ó então vamos esperar se ninguém pagar 180 aí você não faz por 150, não tá não? que isso, dá uma subidinha vou dar uma subidinha a mais aí pra não ficar num prejuízo, velho ô, louco, cara uns 160 então, cara então nem eu nem você, 165, mano baixa 15 pau não, uns 160 assim, nós espera os cara vim se esse ninguém... exatamente, não exatamente ficar nos 165 aí eu vou comprar, cara ô, louco que isso porra, 160, mano carro bonitão desse, cara e eu não tô querendo desvalorizar, não porque o carro tá bonitão não, tranquilo, tranquilo vamos ver que que vai dar aí qualquer coisa eu tenho que vender do mesmo jeito, né, mano se aparecer aí vamos ver, o cara chegou aí ó, rapaziada o carro tá bonitão, hein e aí? pergunta você sabe dizer quanto que vale a BMW ali? rapaz a moto rapaz na época eu comprei a minha eu peguei por 60, mano você tá querendo comprar uma, cara calma aí, calma aí que tem um carinha ali tá querendo comprar, mano não é esse cara do Camaro, não é que ele falou que tá querendo comprar uma Ford aí deixa eu ver se é esse cara aí calma aí caralho, esse Camaro é top, hein, tio camarim sinistro, hein, mano é, louco nunca vi esse cara, tio vamos testar ele no aeroporto, mano tenta pegar de noite quando tiver de greve ah, é, cara depois eu vou lá dar uma olhada eu peguei no máximo 300 com ela e apareceu um carro do nada, cara cadê? vamos desenrolar vamos desenrolar esse carro aí vambora quantos quilos é você caminhonete aí? 130, irmão aí é bom, hein ó, 130, cara dá grana, hein, velho dá, dá pra dar uma grana não é o dinheiro pra comprar, velho 5 viagens lá no leite você você já faz esse dinheiro já, cara ô, louco de Kombi e aí vambora 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 160? 165 165 vamo lá mano 165 rapaz, cara você podia fazer 160 5 mil 5 mil pra você, velho não é nada não vambora nem pra tu, pô vem cá, vem cá que eu tô aqui chega aí 5 mil é o dinheiro do pão cara que eu tenho que levar as crianças então vambora 2600 ó 162.500 demorou? metade metade caraca, irmão metade, irmão agora eu sei porque você tá subindo você tá crescendo na vida exatamente, irmão você gosta de peixe em chá tem que peixe em chá mano eu gastei dinheiro demais esse carro então demorou vou pagar 161.230 que isso, velho fecha em 161.900 é o mínimo é o mínimo é o mínimo tá no banco carai, mano puta que pariu, hein hoje é o dia que eu vendi a Ford ainda agora eu vou vender a casa, mano depois dessa aqui, mano brincadeira, velho cadê? vambora ali vambora ali na garagem ali pega seu carro lá carai, agora que ele conseguiu um comprador eu também consegui, velho ô já conseguiu o cara lá pra comprar mas já vendi pra esse cara aqui, mano eu não vou voltar atrás, né, mano na hora que eu fechei com o cara aqui o outro lá falou que conseguiu um cara pra comprar, tá ligado? mas que, ó quem me garante que aquele cara ia pagar os 180 também, né melhor pegar esse aqui última vez que eu fiz essa merda perdi um valor de 40 milhões na casa então vamos fechar aqui mesmo, tá ligado? olha onde tem um avião o que é aquilo ali em cima, mano? ó, eu tô ficando doido ou tem um avião ali em cima, cara? lá em cima, lá você tá vendo o avião ali em cima? cara que porra que eu tô fazendo lá, velho? será que é um desenho aquilo ali? ou caiu? não, acho que caiu, velho será que tem gente lá, né? morta lá? ah, mano sei lá, hein sei lá é melhor a gente fechar isso aqui, tá ligado? vamos fechar isso aqui depois a gente vê isso aí, mano tá ligado? vai dar problema vai dar problema, tá ligado? vamos fechar aqui primeiro porque senão você tá com muito dinheiro aí na mão aí calma aí, deixa eu te passar aqui a chave aqui pera aí dá nada não deixa eu te passar a chave aqui, calma aí não, vem roubar não vem roubar não 161 mil e 900 ae 161 mil e 900 negócio fechado, irmão você vai fazer eu vou ter que fazer umas 10 viagens pra pagar isso aí que isso? eu tô ligado que você vai doar esse carro aí você falou agora vamos dar uma olhada ali em cima ali ver que porcaria aquele aviãozinho lá vai que tem alguém pra resgatar lá depois 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 eu vou ver se eu faço um evento cara, o ganhador vai levar esse carro aqui boa 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 deixa eu ali em cima ver o que aconteceu ali ele vai puxar o carro o carro vai vir com vidro branco olha lá, quer ver? ele vai falar pra caralho, ó tomara que ele não fale nada eu vou correndo ali pra cima ele sabe que eu vou ali em cima tomara que ele não fale do vidro preto senão eu vou ter que devolver 900 reais pro cara, quer ver? olha a pinchincha que tá virando isso aqui, velho ixi, velho tem escada? será que foi tentar fazer um pouso de... será que foi fazer um pouso de emergência? calma é que nós tenta fazer um esquema aqui cadê, cadê? velho vamos tentar subir ali, mano ver se tem alguém ali em cima eita aí sim aí aí o fim, mano boa 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 cuidado com tua moto aí uuuh com tua moto aí tá bom aí tá bom tá bom ih, caralho tem que encostar mais aí, não? conseguiu? conseguiu? acho que você tá meio gordo, cara é, meio fora de forma na academia magal lá ah, consegui, consegui rapaz, o cara que tava aqui deve ter torrado ixi coitado da... ai quebrou, hein, mano eu acho que deve ter acabado o combustível, sei lá, cara o cara tá pilotando bêbado aí, cara ai quebrou pra caramba, tio não tem o que fazer o cara a sorte é que só ele parou aqui já pensou se bate no prédio aí quebra tudo os prédios mata mais gente exatamente, mano aí já eu quebi motor, né pequenininho, tá ligado? aí, mano ainda bem que esse caminhão seu que é forte, hein não amassa nada, tio ah, então mas eu acho que amassou um pouco ali em cima com esse seu peso aí, ó tá louco, mano isso aqui é pura massa, rapaz pra me consertar isso aqui é pura massa tá louco vou lá, mano valeu aí vou guardar ele aqui falou, irmão é nóis é, guys agora faz um bom proveito com esse dinheiro aí é nóis é nóis pra mexer com o chamacarrinha aqui tá com o fosquinha aí tô tô com o fosquinha ainda, irmão agora já vi esse carrão aqui tô com o fosquinha lá tô com o fosquinha lá você tá cheio da grana mesmo, hein que isso, pô é um brinquedo só, pô aquele fosquinha lá, então era ah, o fosquinha só pra pra um lugarzinho mais ou menos, né deixa eu ir lá, velho então agora eu vou fazer um cortezinho aqui pra vocês quando o cara da casa voltar, é, entrar em contato eu volto com vocês, demorou? pra não ficar muito grande o vídeo, então eu já volto comprador chegou, hein comprador chegou já botei meu terninho, tá ligado? o negócio é o seguinte, eu não vou vender pros 15 milhões não, mano tem que chegar a 20 deixa eu convidar os caras pra entrar aqui na casa, cadê eles? opa opa qual é? acho que o... iiii, ta na beck, hein patrão tem que ta, né mano recebeu uns caras aí importante, pô tá certo então acho que o comprador chegou aí, pô cadê ele? cara ali, pô aqui ó Pra ele esperar o senhor um pouquinho, tá ligado? Tranquilo Mas talvez ele tem bom gosto, pô Com seu terninho branco, que é nóis Deve ser com esse negócio aí Fala aí, irmão Fica esse cara aí Boa tarde, seu terninho Boa tarde Não tô me reconhecendo pelo rosto Você tá com essa mascarazinha aí Ah, sim, sim, sim Pode crer, tá ligado a Ferrari aí A Ferrari tava vermelha, você trocou, né, mano Entra aí, entra aí, chega aí Espera aí que eu já voltei, Thiago Vamos entrar aqui pra falar com o cara Tá tomando conta dos carros, hein Tranquilo Carro top É massa aquela Ferrari Queria muito ela, mas Pode entrar aí, irmão O cara vai comprar casa e não conheceu a casa ainda, mano Deixa ele entrar aí pra ver, né Então, dá uma olhadinha na casa aí que você tá querendo comprar Olha como é que ela é por dentro aí Já tinha dado uma olhada nela antes Aí não, né, acho que não, né Pode dar uma olhada aí, vai ficar tranquilo aí Conferindo Tem várias obras de artes aqui, ó Essas obras de artes de cavalo aqui Tudo caro aqui, mano Vai ficar tudo aí pra você, é A obra de arte aqui, mano É outro nível, tio, né Eu vou ter que tentar pegar 20 milhões com esse caro, mano Deixa ele verificar tudo aí Tá ligado? Deixa ele ir olhando aí Tá, mano, tá pro lado de cá Tá olhando tudinho, mano, o cara Não tem tanta vela aí O senhor não, no México, coisa Não, não, não Na real, quando eu comprei essa casa Já tinha essas velas Nem os direito, tá ligado? Só quando falta luz Alguma coisa assim, né Aí já deixa ali ligado É porque é pro padroeiro dos cavalos, né Que eu acho que o dono anterior gostava, né, mano Que você tá vendo que tem um monte de quadro aí de cavalo Tá do jeitinho que Que eu comprei, tá do mesmo jeitinho Então Chega aí que eu tenho que falar com você um negócio É o seguinte Aqueles 15 milhões lá É... Eu fiz um investimento muito grande nessa fazenda aqui, cara Acho que o mínimo que eu consigo fazer pra você é 20, cara Eu posso lá te mostrar o restante da fazenda aí Pra você ver o porquê que eu vou tá cobrando uns 5 a mais aí Se você quiser Eu te mostro o restante aqui da fazenda Se importa aí? Vamos dar uma olhada em tudo aí primeiro Tranquilo Cheguei, cheguei Vamos dar uma olhada aí Se você quiser dar uma olhada na casa aí Tem que mostrar pro cara, né, velho Por que que eu tô querendo uns 5 milhões a mais Ele ofereceu 15, né Eu não vou tá... Porra Tentando pegar dinheiro do cara Negócio que o outro ofereceu 40, né, mano Então é metade, né, velho Pelo menos a metadezinha Não vai oferecer... Ele não vai querer 40, né, mano Mas 20 tá safe 20 é um valor safe pra caramba, mano Se falar que não Aí vem por aqui, ó Vou tá mostrando aí que ele tem uma piscina Essa fontezinha aí é bonita Eu vou tá mostrando pro senhor aqui Tem uma área de lazer aqui O senhor tem filho Tem esposa Entendi, entendi Fazendinha gigante aí pro senhor Tem três garagens aí, ó Pro senhor Estacionando o seu carro Aqui, ó A área de lazer, ó Tem churrasqueira ali do lado Tem essa piscina aqui, ó Que nunca foi usada Se eu cair uma vez nessa piscina foi muito Tem um cara ali Que fica cuidando ali, ó No momento ele tá fazendo coisa errada Mas ele Direto tá cuidando certinho aí, ó Tem três fontezinhas Jogando água ali Pra tá sempre renovando Piscininha boa Porque era pequeno esse aí É gigante, pô Não, a piscininha é grande Que isso Lá atrás, lá, ó Tem um campinho pequenininho de golfo Pra você ficar se divertindo lá também Tá mostrando o restante aqui pro senhor Aqui, ó Vou abrir aqui Aqui são os locais aqui O senhor vai botar os cavalos, né As vacas também Bastante grande aí Esse cachorro aí vem junto Esse cachorro aí é meu Eu acho que eu vou deixar ele por aqui, tá ligado É que eu comprei ele mais Pra ficar na fazenda Na fazenda aqui, não é doméstico, né Pra lá também, ó Tem Tem um local pra você Tá cuidando das vacas Lá tem um local pra botar os feno lá no fundo Aí pra cá, ó Aqui tem um Tem um curral ali na frente Tem vários currais, né Tem quatro curral ali Pra você colocar porco aqui Tem as vacas também O senhor já tá vendo aí Todas as cabeças de gado Vai permanecer aí pro senhor Sim, tudo vai permanecer pro senhor E aqui foi o investimento alto que eu fiz Foi essa mecânica aqui O senhor já vai ter uma mecânica funcional pro senhor aí Pro seu segurança Pra tudo que o senhor for fazer Certinho, todo equipado lá Oficina Acho que o senhor já veio aqui Já deu uma olhada aqui Se não me engano Ou eu ou algum outro Outro cara Que cuidou já do seu carro Provavelmente Aí tá aí, ó O que que tu precisa fazer nela aí, mano? Tá o maizão aí, ó Eu preciso só colocar Um vidro Preto escuro, sabe? Assim Não tem problema Se quiser dar uma olhada melhor A gente já pode voltar lá Pode olhar aí Vou dar uma olhada no estoque ali atrás pra tu Só um momentinho Deixa o cara olhando aí De boa, de boa Dois ventiladores gigantes ali em cima Nunca reparei com esses dois ventiladores Agora que eu tô vendo, velho Talvez eles são loucas Exatamente Tem um telão ali em cima ali também Pra ficar vendo o futebol Coloca aí pra mim, por favor Não, tá bom Só esperar o pessoal Só assim pra não Voltar lá A fumaça que pode Voltar lá pra gente resolver isso De boa, de boa E aí, será que esse cara vai apagar os 20? Cara, ele é gente grande, pô Dá pra nem se envolver muito Será que a gente vai apagar os 20? Pode, pode, pode mexer aí Se tu quiser Você pode ver que o terreno é gigante, né? Dá pro seu fazer muita, muita coisa aí, ó Realmente Eu tenho que contratar Bastante segurança também Exatamente Não, eu tive que contratar Bastante segurança aqui Porque O fluxo tava muito grande, né? Atualmente eu tenho, acho que 6 ou 7 Ah, acho que pra início tá bom 6 ou 7 Vamos voltar pra casa ali E a gente vai resolver isso aí logo, tá ligado? Cara, cara do dinheiro, né, irmão? Vamos vender essa fazenda, tio Vamos vender tudo Vamos mandar todo mundo Ir pra casa dos seguranças, tá ligado? Tomara que ele compre, né? Tomara que ele queira pagar os 20, mano Tá ligado? Porque aí eu já tenho 5 Que vou ter que tirar 300 Porque é de evento ainda, né? Que aquele cara doou ontem Então vai ficar por aí, tio Vamos conversar com o cara aqui Então, o que você achou aí da fazenda? Ótimo, ótimo Assim como eu esperava E o preço o senhor tá aceitando aí? Aumenta? Porque o senhor viu que teve investimento alto aqui, né? O que eu tenho a oferecer, no momento, é realmente os 15 15 milhões, cara? É que o trabalho com o dinheiro vai e vem No momento eu só tenho 15 Pode ser que mais e mais pra semana que vem aí A gente possa negociar entre 20 e 15 Então, irmão Porque eu tava querendo resolver isso hoje, tá ligado? Porra, não tem nenhum carro pra estar voltando aí, não? Pra vender, não Só tem a minha Ferrari ali Entendi, entendi, irmão Caraca, o que vai fechar pra mim, mano? Deixa eu dar uma pensada aqui Só um segundinho, velho Deixa eu ver aqui A parada lá precisa de 20 milhões, mano 20 milhões Isso é 20? Eu acho que se eu pedir 16, aí eu tô safe, velho 16, mano Que pra mim vai ficar certinho, tá ligado? Vai sobrar nada pra mim, mano Mas eu vou estar investindo uns 20 Acho que vai ser isso, velho Então, irmão Tava pensando aqui Eu consigo pra você, cara 16, mano 16, pra mim É ficar safe pra você também, eu acho Não tem como não Arredondar aí 16 É Pra agora, acho dificilmente Eu tenho 15 Então Tá com 15 fechadinho? E uns quebradinhos Mas não chega nem a 100 mil Não, entendi Então, o que a gente pode estar fazendo? Eu faço as papeladas tudo pra você Vendo pelos 15 E daqui uns Que? Uma semana Você consegue esse dinheiro aí? Esses outros 1 milhão? Olha, aí Já não sei lhe informar É Acho melhor a gente fechar nos 15 Pra não ficar Que isso, mano 15 milhões Vai me quebrar pra caralho, velho Véi, vou vender pros 15 Não tá aqui não, velho Não é, cara Eu vou vender pros 15 aí Vou vender pros 15 Que é a última vez que eu Deixei pra lá Tá legal? Pra vender E acabei tomando prejuízo, né? Falei pro senhor O cara ofereceu 40 milhões, né, mano Agora eu tô vendendo por 15 Então eu não vou deixar essa passar, não Deixa eu pegar os papel aqui Calce já o segundinho aí Caralho, mano Vai ser 15, mano 15 tá safe Eu arrumo o restante ali Não, eu já tenho dinheiro, tá ligado? Eu já tenho dinheiro Mas eu dou umas viagenzinhas ali De caminhão, tá ligado? Pra gente Só pra gente ficar com os 20 milhões certinho Pra Pra tá investindo na parada, mano Deixa eu ver aqui Tá, eu já peguei ali a parada Eu tenho que pegar uma coisa aqui também, né Que é a arma Que eu tenho que devolver Então deixa eu pegar aqui Pegar Tá, deixa essa arma nas costas aí Porque eu tenho que devolver, né, mano De Buenas Vamos embora ali fora ali, irmão Bora ali fora Porque Essa dosa aqui eu tenho que devolver pra PF, né, mano Não é minha, não Ah, 15 milhões foi bom Foi bom enquanto durou aqui, cara Fazendo Deixa eu te passar aqui a papelada Tcham, tcham O que que esse cara tá com essa arma na mão aí? Tá assustado aí com essa arma aí, pô? Você tá com uma da Escócia Tá aí Não é Não, tô tranquilo Tem segurança aí Deixa eu ver aqui Deixa eu tá assinando aqui As coisas aqui Você mencionou que seus seguranças Sobre aqui Já, já, já Mencionei já pra ele Já, já Já tô consciente Só um segundinho Assinar mais uma coisa aqui Que tem que passar pro senhor, né Tranquilo Toma aí Agora chega aí, senhor Deixa eu te passar a chave da casa aqui Vamos vender pro cara, né, mano Cento e cinquenta Mil e quinhentos Quinze mil Cento e cinquenta mil Um milhão e quinhentos mil Quinze milhões Quinze milhões é sua, irmão Boa, boa, irmão Faça o bom aproveito da casa aí Faça o bom aproveito da casa Tranquilo Cuida bem aí Porque foi uma casa Muito bem cuidada Uma fazenda Muito boa pro senhor aí Uma boa sorte Eu vou tá falando Com o pessoal de segurança Voltar ali pra As casas dele Tranquilo? Pode, pode deixar os mesmos aí Por hoje aí Não sei se o senhor pagou O dia de hoje deles Já tá pago aí Se quiser Eu posso deixar isso pra você Por durante hoje Só pra dar segurança aí Tranquilo, tranquilo, irmão Deixa eu ir lá Guardar esse dinheiro Que é uma grana boa, né Vou pegar algum deles ali Pra ir comigo Pra poder ir no banco ali É porque eu tenho que levar Essa arma aqui Eu tenho que devolver também, né É que eu não posso ficar com ela Andando pra lá e pra cá Eu já vou guardar e já vou Você vai devolver Você vai devolver no mesmo prédio Que eu trabalho, então Ah, sim Você trabalha lá, né Acabível Positivo Ah, sim Tá tranquilo, então Então faz o seguinte Eu vou com você, então Eu vou Se quiser aí Pode pedir pra um Segurança aí atrás também Tranquilo Eu vou pedir um pra estar Atrás de nós aqui Vambora lá Eu vou deixar meu carro aí Aí na volta Eu já Na volta eu já pego ele de volta Vambora, né, mano O cara vai dar uma caroninha A nós Ele Ele É, um carrinho caro aí Ô, Thiago Pega um carro seu aí E vem atrás de nós aí Opa Eu vou Eu vou com ele aqui Só seguir Tranquilo Tranquilo Cuidado Caralho Caralho Tranquilo Vamos embora lá Pode ir Caralho Olha esse carrão, mano Exatamente Aí pode dar ruim Pra pessoa soar Pede pra tirar isso aí Pede Faz aí, mano Pode pedir pra tirar Pode botar Um muro também Em volta É Foi muito bom Foi bom Quanto durou, hein Foram uns 5 meizinhos Nessa fazenda 5 meizinhos Na fazenda Vamos lá Record de like, hein Record de like nesse vídeo Por favor, né, mano O vídeo tá ficando grande Pra caramba Casinha sendo vendida Aí A fazendinha Agora vai ser um outro vestimento Um outro roleplay Vamos direto no banco Pra poder guardar o Aí já marquei no GPS do carro Deixa eu ver por dentro Deposito Eu botei lá na praça Rapaz, que carro bonito esse aqui Não é por nada, não, hein Vamos ver Talvez no futuro A gente pegue uma dessa, né, mano Cara, é 15 milhões, mano 15 milhões é meu dinheiro, guys Pena que eu não vou poder gastar, né, mano Que vai ser investimento bruto Eu não vou falar o que que é Eu não vou falar Mas Se prepara Pra próxima temporada Ainda não acabou, não Próximo vídeo Segunda-feira Ainda é essa temporada ainda, tá Ah, pode que É, tem que ir devagar É porque aqui também não tem muita estrada Pra esse, né Nossa, que carro, mano Minha nossa, velho Olha isso, velho A minha intenção era 20 Mas, mano Não vou deixar essa passar, não, velho Aquela eu deixei de 40 Essa aqui não deixo, não Senão ia dar muito ruim Pra eu achar outro comprador, tá ligado Que carro, mano Você é louco Aí Deixa eu só aguardar isso aqui Na real, guys Era, podia ter vindo direto pro Ban Porque ele fez transferência, eu acho, velho Eu não sei porque que veio pra minha mão Não era pra eu não estar com esse tanto dinheiro na mão, né Cara, acho que não vai dar pra botar 10 milhões Deixa eu ver Pronto 20 milhões, mano 20 milhões Só que aqui 300 mil não é meu Então eu tenho 19 milhões e 700 mil Eu tenho que completar 300 mil, cara Aí eu consegui aqui Vambora lá Pra poder estar Devolvendo essa Essa belezinha aqui É o próprio Ah, o cara é agente federal, mano Vambora, né Segura os caras pra estar atrás, mano Ah, tá ali, velho Susto Rapaz Deve uma batida feia ali, hein Vamos lá na PF Devolver, né, mano O correto era o quê? Era botar dentro de uma mala Uma mochila, né A arma Só que essa aqui é uma 12, mano Como é que eu vou botar dentro da mochila? Ah, acho que tem uma mochila aqui Calma aí, calma aí Eu vou fazer o seguinte Deixa eu botar a arma aqui dentro da mochila Pra não dar ruim ali na frente, velho O senhor pode estar me aguardando aqui Eu vou lá só pegar o guardamento lá Ok, ok E volto com o senhor Que a gente vai guardar ali no meu caminhão ali Deixa eu Ficar aqui lá de fora Pronto, botei a arma aqui dentro da mochila Fica melhor, né, mano Fica um RP melhor, né Aquele dinheiro não era pra mentar com ele na mão, mano Era pra mentar, botar na mochila Certinho, certinho Eu só vou estar devolvendo aqui a arma aqui O cara já é da PF mesmo Então eu vou estar devolvendo aqui a arma, aquela 12 lá Ele alivia, alivia Já consegui vender a fazenda Ele perguntou Eu não sei, né Se vocês vão querer Vocês têm escolha Se vocês podem ficar lá hoje E depois eu tenho que estar fazendo pagamento Vocês da maneira Aí vocês podem ficar lá hoje E aí Trabalhando Daí o salário A partir de agora Quem paga ele? É isso? Não, não, não Só hoje Só hoje Ele já tem segurança já Vocês vão ficar lá Naquela parada que eu falei já Sem problemas Não, sim, tranquilo Tranquilo É só esperar ele voltar Que ele vai pegar a farda dele Pra guardar o A arma O senhor viu o carro dele, pô? Ah, ele é bonito Tentei negociar pra botar esse carro Ele quis não Nem tentei, tá legal Mas ele também não ia vender, né mano Quanto que vai um chuchu desses aqui, patrão? O senhor quer mecânico Bagatela aí de uns 10 a 15, mano De 10 a 15 milhas É, outro nível, né mano Saiu o FXX, né mano Eu imagino o senhor andando com essa daí, patrão Estou me acompanhando aqui, por favor Se eu tenho Tranquilo Rapaz, o cara mudou até de rosto, mano Caralho Acho que eles botam a máscara, né mano Mas já acabou perdendo aqui a parada, fi Deixa eu ir ali Com ele Essa arma aqui tá pesada, senhor Calma aí, véi Tá cheio de coisa aqui Tudo bem, tudo bem Mexe ele aí É, videozinho grande Último aí de sexta-feira Cadê ele? Ué, tô dando uma volta, mano O senhor tá passando Deixa eu passar aqui pro senhor aqui Aí, toma aí uma aí Acho que não Acho que isso tá um pouco pesado pro senhor, não tá não? O senhor vai conseguir usar Levar tanta arma aí O senhor tá cheio de arma Coloca no porta-mala do veículo Ah, sim, assim Posso colocar assim É, solicitar a porta-mala Pronto, fechando aqui a porta Acho que foi utilizado aquelas balas que vocês deram Acho que foi utilizado duas balas só Mas tá tranquilo Pelo menos deu pra Sim, assim Deu pra se defender lá Muito obrigado aí, senhor É, novamente outro obrigado aí Pode falar, ok? Os moleque lá Você vai com sua segurança lá O que é que eu te levo até a garagem ali? Não, eu vou com eles lá Muito obrigado aí É Normalmente cuida bem lá Aquela fazenda lá Aquela fazenda lá Tem história, hein Bom, aproveita aí pro senhor, hein Ah, tranquilo, tranquilo Boa tarde pro senhor aí Bom trabalho Ok, ok Tá bom, mano aí Boa tarde Tranquilo Foi vendido aí Tranquilamente A série ainda não acabou Só vai acabar quando as coisas estiverem É que falta duas semanas Pro servidor da Wipe Uma semana Então Ainda tem que ter vídeo, né, mano Então até Até começar A gente começar de novo, né Aí, tá ligado Aí a gente vai começar Com uma parada nova Então Já deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo Que a gente tem que ver Essa parada da PF Que a gente meteu uma bronca com ele Você lembra isso? Falta achar o advogado, mano Não sei onde está o advogado Então fui, vai Vamos ver, vamos ver Você é a shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll hate me Sad or say When I see you My love Where are you now Where are you now I'm And I'll see you And I'll see you ne